um café dele já aqui e porque o que é porque aí e que oteri e aí eu achei que o 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 que é isso? É, falta um minuto só. É, falta um minuto. Isso aí acaba, viu? É, não é? Você vem aqui e começa aí sete. É sério que isso aí acaba, pô. É sério, pô. É sério. Hã? Olha, olha. Você vê? Começou de 5 e 15. 5 e 5. É bom. 3, 2, 3 minutos.